E a Prefeitura de São Paulo não tem data para liberar o trânsito na Marginal Pinheiros. A interdição está sendo mantida desde a quinta-feira, quando o viaduto cedeu. Desde o fim de semana, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, trabalha junto ao Comitê de Gerenciamento de Crise do município para encontrar soluções sobre o viaduto da pista expressa da Marginal Pinheiros, que cedeu na madrugada da última quinta-feira, dia 15, na altura da ponte Jaguaré, na Zona Oeste. O local ainda corre o risco de desabar. Por isso, 20 quilômetros da via, no sentido da rodovia Castelo Branco, estão interditados por tempo indeterminado entre as pontes Transamérica e do Jaguaré. Transtorno ainda maior para o trânsito após a quarta-feira, quando milhares de veículos retomam a circulação normal na cidade depois do feriado prolongado. Engenheiros avaliam a possibilidade de usar macacos hidráulicos para erguer a estrutura de concreto até reestabelecer o nível do viaduto, que está com um degrau de cerca de dois metros de altura. Para escorar a estrutura, foram instaladas barras de ferro em mais de 100 metros de extensão do viaduto. Cinco carros foram danificados. Apenas uma pessoa, que estava em um deles, ficou com escoriações. A polícia investiga as causas e as eventuais responsabilidades devido ao acidente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso é tratado como desabamento. E o repórter Luciano Penteado está no local onde o viaduto cedeu e tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. Chove, venta bastante aqui na pista expressa da Marginal Pinheiros. A gente está a mais ou menos 100 metros do local exato do desabamento desse viaduto. E, como você falou, hoje mais cedo a Prefeitura fez a primeira reunião formal desse comitê de crise que foi formado justamente para traçar as estratégias de escoramento do viaduto. E o que chamou a atenção nessa reunião lá na Prefeitura, no centro da cidade, é que os engenheiros e os técnicos não encontraram o projeto original aqui do viaduto que foi construído nos anos 70. E o curioso é que eles recorreram até a viúva do engenheiro que projetou a obra sem sucesso. Justamente por não ter este documento, este laudo oficial, é que as equipes fizeram aqui no asfalto do viaduto que cedeu um recorte, uma espécie de janela de 70 por 70 centímetros para fazer uma análise visual da estrutura, da composição desse concreto para aí sim traçar estratégias mais concretas do que vai ser feito aqui com o trabalho de escoramento do viaduto. Bem, a gente lembra que a pista local, a gente até vai dar uma olhada aqui agora, na pista local da Marginal Pinheiros que está aberta para os carros, tem muito trânsito agora à noite, desde a cidade universitária até esse ponto onde nós estamos que é mais ou menos à frente do Shopping Vila Lobos. Muitos carros, lentidão e congestionamento. A gente também lembra que o rodízio de veículos está suspenso para os carros em toda a pista local desde a Avenida dos Bandeirantes até a Ponte dos Remédios. Agora vamos falar de transporte público, a gente retoma, a linha 9 Esmeralda da CPTM foi liberada, os trens voltaram a circular normalmente, só que com a velocidade muito reduzida e justamente por isso é que fica aí a preocupação como é que vai ficar a situação do transporte público na quarta-feira, que é o final aí deste feriadão prolongado, então a CPTM está atuando aqui no local para melhorar aí, para que não haja lentidão nesta parte da cidade. A CT, hoje mais cedo, também divulgou que fez a liberação de alguns pontos da pista expressa, que é essa aqui onde nós estamos. A maior parte dela, claro, continua fechada, mas alguns pontos já foram liberados. Eu vou falar alguns deles, são três os principais. O primeiro é a ponte Otávio Fria de Oliveira, que é a ponte estalhada, isso nos dois sentidos, só no acesso aqui à pista expressa. Outro ponto é no acesso ali da altura do Shopping Eldorado, no final da Avenida Rebouças. E um terceiro ponto que foi liberado hoje pela CT é o acesso da ponte João Dias, na zona sul de São Paulo, também nos dois sentidos, centro e bairro. A lista completa desses pontos que foram liberados hoje, você acompanha no site da CT, ctsp.com.br. Voltamos ao estúdio com você, Luciana.